Vocês gostam de dançar, mulher? Hoje vocês vão conhecer a dança do ventre. Chique, né, gente? Eu fui lá fazer uma entrevista com a Aris Medrei. Ela que é fantástica. Tinha um conhecimento fenomenal. Vejam só que matéria. Aris, seja bem-vinda ao nosso programa. É muita honra ter você aqui com a gente. E a gente quer saber dessa história da dança do ventre. Quanto tempo tem que você trabalha com essa modalidade? Conta um pouco pra gente. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz pelo convite. E, assim, a dança faz parte da minha vida há muitos anos. Porque meu marido é árabe, então o meu contato com a dança vem de muito tempo. A escola, ela existe há cerca de 21 anos. Então, há 21 anos que a gente trabalha sistematicamente com a dança do ventre. A dança do ventre é uma modalidade de dança que, muitas vezes, ela não é entendida como dança mesmo, né? Mas a dança do ventre, ela traz inúmeros benefícios pra vida da mulher. Trabalha o corpo de uma forma muito intensa. E isso faz com que a mulher se sinta mais feliz, mais segura, né? Por isso, a gente valoriza muito o trabalho com a dança do ventre. E o Vigúne trabalha com vários estilos dentro da dança do ventre. Dentro da dança do ventre, a gente trabalha com as danças folclóricas árabes. E tem também o tribal, que vem da dança do ventre também. Então, nós temos essas danças que são muito ligadas à dança do ventre. Mas a gente tem outras danças também, danças ciganas, danças flamenco, nós temos a dança afro também. Temos outras modalidades na escola. Ah, e quais os benefícios que a dança do ventre traz? Um dos maiores benefícios que a dança do ventre traz, na minha opinião, é melhor a autoestima da mulher. Que faz com que a mulher se sinta mais bonita, faz com que a mulher trabalhe dentro de si a aceitação de si mesma. Então, se ela está um pouquinho acima do peso, ela não fica se cobrando. O trabalho que a gente tem que fazer com as nossas alunas é exatamente esse. Evitar que elas fiquem se cobrando, queremos ter corpos perfeitos, são mulheres normais. Então, se ela está acima do peso, se aceita, se for melhor para ela e ela decidir que precisa emadecer, ok, mas é uma decisão dela. Às vezes, chegam alunas aqui para a gente, tímidas, que não se arrumam, estão descuidadas consigo mesmo. E com o passar do tempo, sem a gente falar nada, elas começam a se arrumar. De repente, chegam com um batonzinho, começam a botar a barriguinha de fora, sem julgamentos. Então, assim, aos poucos, a dança está fazendo um trabalho na cabeça da pessoa. Isso é muito importante. Sem contar que aquelas roupas lindas, maravilhosas, né? Aquilo já traz um atrativo de querer se arrumar. Sim, de se sentir bem, né? Com certeza. E na aula de dança, você tem alguns homens, homens também podem dançar dançadas do ventre? Olha, a dança do ventre é para todos. Para crianças, mulheres, mulheres mais velhas, senhoras, homens também podem dançar dançadas do ventre. Por que não? Houve um tempo que tinha muito preconceito em relação a isso, principalmente aqui no Brasil. Mas, com o passar do tempo, eu creio que as pessoas foram evoluindo e começaram a perceber a dança, não como uma prática feminina, mas como uma prática física e uma prática que traz benefícios emocionais e benefícios espirituais também para todos os seres humanos. Então, a dança é para todos. Existem muitos homens que hoje já dançam também. É uma dança muito linda, gente. Acho que todo mundo tem que fazer, né? Deveria praticar. Deveria praticar. Eu assisti um espetáculo da Alice, você vê, gente, é incrível, é impressionante. Eu nunca vi uma coisa parecida aqui no Brasil, não. Nunca vi. Nada parecido. Obrigada. Tem que ver, conhecer o trabalho dessa mulher. Este ano, a gente acabou idealizando um festival de dança, que é o primeiro ethno-fong fusion dance de Brasília. Esse festival tem esse nome todo complexo assim, porque ele envolve danças étnicas, danças folclóricas e fusões. Então, nós conseguimos reunir nesse festival danças de diversos países. Conseguimos reunir grupos de Brasília, praticamente de todas as escolas, não só de dança do vento, mas de outras danças folclóricas também. Então, a nossa ideia é abrir um espaço, é abrir um palco para quem nunca teve a oportunidade de dançar num palco, num grande palco. E nós realizamos agora, em julho, esse espetáculo. Foi maravilhoso. Esse espetáculo aconteceu aqui em Brasília. Aqui em Brasília, na Fomarte. Nós estamos aqui num espaço, aqui na Asa Norte. Eu vejo que é uma escola de dança. Se você tem aqui até um ateliê, como é o atendimento aqui? Você atende pessoas de todas as idades? Como funciona essa sua escola? Bem, a nossa escola está há 21 anos no mercado do Distrito Federal. Nós iniciamos em Sobradinho. Depois ficamos em Sobradinho e na 114 Norte. Depois nós viemos para um espaço maior, porque a procura foi muito maior. Exigiu da gente um espaço maior. Nós estamos aqui trabalhando com a dança e agregamos alguns outros valores ao trabalho da dança. Então, dentro da nossa escola tem todas essas modalidades que nós já falamos. E temos também um ateliê de figurinos que atende as alunas da nossa escola para os espetáculos e para as aulas e tudo mais. Mas a gente atende também outras escolas de Brasília com a confecção de figurinos. Inclusive, confeccionar os figurinos de balé. E conta para a gente os próximos projetos, os próximos eventos ainda para esse ano. Bom, para este ano nós estamos em fase de preparação do nosso espetáculo de final de ano. Esse espetáculo de final de ano é um espetáculo das nossas meninas. Então, as estrelas são realmente as nossas alunas. Então, nós vamos realizar o espetáculo dia 14 de dezembro no Teatro La Salle, da Asa Sul. E gostaria também de fazer um convite para você mostrar o seu trabalho também lá no nosso espetáculo. Vamos! Vamos ir! Pode contar com a gente! Achei o convite! Achei o convite! Muito obrigada! Aline, você é maravilhosa! Obrigada! Amei começar com você! Gente, eu já fiz dança do vento! Já dançei um pouquinho, mas agora eu quero aprender mais, porque essa mulher tem um conteúdo fantástico! Então, para quem não conhece essa modalidade, quem não conhece a Aris Medeiros, venha conhecer, venha participar de uma aula. Essa mulher tem muito conteúdo, tem muita coisa boa para passar para você! Muito obrigada! Prazer enorme estar com você! Muito obrigada! Aís, dê um recado para o pessoal de casa que estamos assistindo! Bem, gente, primeiro eu quero agradecer demais a toda a equipe que esteve aqui em nossa escola hoje. Fiquei muito lisonjeada e muito honrada com essa entrevista, essa oportunidade. E quero dizer que, assim, essa oportunidade é para todos nós, é para divulgar a nossa dança. E quero dizer para você que ainda não conhece a dança do ventre, como disse a Regina, venha conhecer, venha praticar a dança do ventre. Você vai ser muito mais feliz se você vier! E para você que ainda não conhece a dança do ventre, como disse a Regina, venha praticar a dança do ventre. Aís, que trabalho maravilhoso! Eu amei conversar com você, estou muito feliz pelo convite e pode contar com a gente que estaremos sim prontos para os próximos eventos. E vamos arrebentar! E essa animação toda que deu até fome, que tal a gente fazer uma receita rapidinha e saudável?